Boa tarde galera do Brasil, acabei de receber agora o nosso produto. Isso aqui é produto da Karakbars, vocês forem ver, está aqui a Alisson Rissut, aqui em cima. Está dando para ver aí, Dani? Eu fiz Ramson. Então, Alisson Rissut, acabei de receber agora, FedEx, vou abrir agora. Isso aqui é o nosso produto, pessoal. Não sei se é Feliz Ano Novo, não sei se é presente de Natal. Vai seguindo, Dani, vai seguindo. Vou pegar uma faca aqui só para abrir. Vamos abrir. Deixa eu tirar esse daqui. Gente, eu estou bem, muito feliz e quero agradecer a todos vocês, sabe? Por nós estarmos com a rede já muito boa, cerca de 38 pessoas já escritas. Eu coloquei isso até no Face e muita gente já enviou até para a empresa a documentação, tá? Tem que aguardar ser aprovada agora para a documentação. E, graças a Deus, eles colocaram para mim. E ainda tem aqui prioridade. Foi prioridade. Todos da Karatbars têm prioridade aqui embaixo, tá vendo? Então, vocês também receberão da mesma forma. Isso aqui, pessoal, o produto é que importa. Isso aqui é ouro. Isso aqui é fantástico. Vou dizer uma coisa a vocês. As duas pessoas que eu coloquei na minha rede, que eu havia dito a vocês que são aqui da Suíça, eles já vão entrar com um VIP. Esse pacote aqui que eu comprei é gold. Eles vão entrar com um VIP. Isso quer dizer que quando eles efetuarem o pagamento, eu já vou ser VIP, eu já vou receber dinheiro no meu cartão de crédito para isso. Daí, ao invés de eu comprar ouro, ao invés de eu pegar o dinheiro para mim, que eu não preciso pegar esse dinheiro agora, graças a Deus, eu pego esse dinheiro e compro o outro pacote, que é o VIP. Pacote maravilhoso. Aqui, gente, o que é? Isso aqui é o pacote Karatbars. Olha o material. Chega mais perto, Dani. Só para a gente mostrar ao pessoal. Olha aqui, galera. É porque eu sacudia, cheguei agora, da rua também. Vem um CD, tá? O meu pacote. Aqui é meu cartão. Isso aqui é ouro puro. Puro. Isso aqui é meu cartão, já com grama do ouro. Aqui é outro. Tá? Grama do ouro. Tá? Cartão. Olha o material do cartão. Isso aqui é ouro. Quando eu quiser, eu posso muito bem comprar, trocar por dinheiro em qualquer lugar do mundo. Tá? Isso aqui, pessoal, ó. O bônus card, como vocês viram. Tudo direitinho. Tá vendo? Como eu sou gold, ele veio sete. Aqui é o cartão que me dá desconto para eu poder comprar ouro. Quando eu quiser comprar ouro, eu vou comprar através desse cartão a mais, com desconto. Além do desconto que a empresa vai me dar. Ah. Depois, entendeu? Isso aqui é adesivo para você colocar. Carro ou qualquer outro lugar. Meu material vem todo em alemão. Eu pedi em alemão. Vocês têm a opção de pedir em espanhol. Ainda nós não temos em português. Mas, aqui você tem a opção de pedir em espanhol. Tá? Mostra todo o ideal. Aqui é o proprietário, o fundador. O nome dele aqui. Geraldo Zainz. Então, vamos mostrar mais coisas. Aqui vem no pacote. Mais. Tá vendo? Isso aqui é a história do ouro. Conta tudo a história. Eu pedi o meu em alemão porque eu preciso aprender. Daqui eu já vou lendo, traduzindo. Sabe? Olha o material, pessoal. Entenderam? Tudo estão aqui. Mais material. Tudo para mostrar. Tá vendo? Valores. Tudo direitinho. De pacote. Tudo que vocês quiserem. Tem aqui todas as informações. Tá? Eu vou dar um jeito para mandar algumas para vocês. Mas, isso aqui, gente. Semana que vem vai ser tudo. Pode mostrar para mim. Pode mostrar. Então, semana que vem, provavelmente, muito provavelmente, eu já vou ser VIP. Por quê? Eu coloquei dois, duas pessoas já. E as duas pessoas já enviaram o documento. E depois, para efetuar o pagamento. Isso quer dizer que eu já posso pegar esse dinheiro que vai entrar no meu cartão de crédito. Tá? E comprar o outro pacote. Porque eu vou querer, no caso, ganhar mais, né? Já tem uma rede muito grande. Graças a Deus está crescendo cada dia mais. Hoje, o último dia do ano, eu não esperava, porque eu havia dito a vocês que a programação que a FedEx me deu era até o dia 5. Ou seja, na próxima segunda-feira. Chegou hoje, entendeu? E, graças a Deus, já podemos começar já com o nosso material. Aguardem que eu vou mandar mais informações para vocês. Vou ler ainda muitas coisas. Tem muito mais coisas muito interessantes. E vamos comprar ouro. Que isso aqui é o que há. Como eu falei para vocês, Esse cartão aqui, com ouro, isso aqui é ouro, puro. Esse cartão, as empresas aéreas, quando você quiser, as empresas aéreas, nós vamos ver toda a matéria aqui. Elas já estão aderindo, já vendo a possibilidade de aceitar esse cartão como pagamento de passagens aéreas. Então, como aqui é de uma grama, o grama desse está em torno de 53 euros. Mas, eu vou passar a comprar, se Deus quiser, cada mês, dois cartões desse aqui. Cada um com 5 gramas. Cada mês eu quero fazer isso. Então, com aproximadamente 4 cartões desse aqui, 3 ou 4 cartões, dependendo do valor da passagem, Eu vou para o Brasil, cara. Já compro. Isso aqui é fantástico. Sabe por quê? Porque trocando em euro, quando eu for converter para o real, a passagem fica baratinha. Mas, eu vou mostrar mais a vocês, beleza? Valeu, galera. Feliz ano novo a todos. Tchau, abraço.